Pessoal e pessoal, estamos começando hoje mais um papo especial para falar daquilo que nos motiva, aquilo que é a paixão no mundo inteiro, que é o futebol, e das histórias que se cruzam, das paixões que motivam. E hoje nós vamos falar um pouquinho de uma profissão que eu acho que é a maior profissão do futebol e a menos falada, que é a profissão pai. Hoje estamos aqui com o pai de um atleta profissional, novo ainda, começando uma caminhada, mas já com uma perspectiva já real e momentânea já real num grande time do futebol brasileiro. Nós vamos estar conversando um pouquinho aqui, falando da trajetória, daquilo que motivou essa caminhada enquanto família, do histórico de família e tudo o que fez até o momento que nós estamos vivendo hoje. Queria que você te apresentasse, primeiro falasse de ti, vamos deixar a surpresa do filho para depois, e te apresentasse, falasse um pouquinho com o pessoal aí. Bom, meu nome é Silvio Barleta, eu sou natural de São Paulo, hoje eu estou há 12 anos aqui em Curitiba, tenho 54 anos, nasci em 1966 lá em São Paulo, no Hospital Ipiranga. Sou da Zona Sul de São Paulo lá, né, ZS lá, Vila das Belezas, Parque Arariva lá, Capão Redondo, aquela região lá. Sou um cara amante do futebol, né, adoro futebol. Tenho minha área que é projetos industriais e também gosto de fazer locução, né, tá participando em campo, narrando, fazendo recorte de campo e plantão esportivo. Sou um cara que veio da periferia, porque na Zona Sul ali, né, então a gente veio daquela época, digamos aí, como que se diz, politicamente correto, né, mas no meio de muita bandidagem, de muita droga, de muitas coisas que levam os jovens a um caminho errado, eu acabei encontrando através de esportes, dessas coisas todas e da minha necessidade de sustentar a minha família, consegui ter sucesso na vida, graças a Deus. Hoje eu sou casado, tô no segundo casamento, tenho um filho em São Paulo de 25 anos, o Felipe, um beijão pra você, querido, te amo, que eu sei que você vai estar assistindo. E tenho a minha filha, aqui de 8 anos, a Julien, que adora animais, né, e tenho o meu filho, que é jogador de futebol, como você falou, que joga futebol, que tem 19 anos. O nome eu vou deixar um pouquinho pra depois, a camiseta tá aí, já tá entregando um pouco o time, né, que é o Bahia. A gente tava conversando aqui, antes da gravação aqui, e tu comentou um pouco, tanto dessa questão de radialista, mas um negócio que me chamou bastante a atenção, que tu comentou, eram os jogos de final de semana, do pessoal do veterano, e que o filho acompanhou esse processo, né. Tu me falando isso, me lembra muito, muitas histórias, assim, de jogadores famosos, hoje, brasileiros, que a grande maioria, os pais, não foram profissionais, mas foram certa referência, assim, pros filhos, porque jogavam ali no time de veterano do bairro, né, vivenciavam essa coisa de campeonato, de final de semana, que pra muitas regiões ainda no Brasil ainda tem isso, tem a torcida, às vezes a comunidade veste mais a camisa do time local do que do time grande, né, da cidade, principalmente, eu sou de Criciúma, Santa Catarina, e lá, por o Criciúma tá numa fase não muito boa, e agora tem o Próspera também, que é o nosso time do coração, que tá disputando o Catarina em Série A, mas os times de bairro, assim, são muito fortes lá, o pessoal lota os campos pra ver os jogos de final de semana e tal, e a gente vê como isso faz parte da cultura do brasileiro, e longe do futebol profissional, isso gerou muito o jogador profissional, né, estimulou muito. Qual foi essa importância, assim, de, como tu falou, tu sempre amou o futebol, o futebol foi importante pra ti te desenvolver, sair da comunidade e tal, mas nesse teu processo, não só de tu te formar, né, como um cidadão hoje, que trabalha numa outra área, mas tem essa paixão, mas na condução do teu filho, assim, pro futebol, pra ele entender o futebol, assim. Cara, assim, ó, eu, como você falou, a gente conversou um pouquinho nos bastidores, né, vou falar pra você, eu vim de uma família pobre, então eu já fui pegador de bolinha do Rob Sport, pegador de bolinha de tênis, né, ele, pra levar o sustento pra casa, eu pegava a bolinha, e já fui com a Andula do São Paulo, na época do Tele Santana, quando tinha treinamento, a gente sempre ia lá no Morumbi, que era a maior liberdade, tudo, então, aí você, ouvindo, né, que nem você falou, você não foi jogador, mas qual foi a importância? A importância é que, às vezes, as pessoas não dão valor no, tem acreditado que diz, né, se ele fosse bom, era de graça, mas, cara, imagina você com um professor ali, você não é jogador nem nada, mas ele ensinando jogadores, então ele, ô lateral, você tem que subir, ô lateral, não pode ficar aí na linha do zagueiro, e eu fui guardando aquilo, aquilo pra mim foi uma aula, né, então, e como o futebol era paixão, era um esporte que é próximo, né, de você, porque o futebol na periferia é próximo, porque hoje, por exemplo, você vai fazer uma natação, você vai fazer um, um tênis, por exemplo, né, que eu jogo tênis também, cara, é muito caro, velho, cara de periferia não consegue, a mãe não consegue pagar uma mensalidade, porque além da mensalidade, ela tem que ir se deslocar, o ônibus pra ela, tá, então tudo isso tem um custo grande, meu, futebol não, cara, tu coloca ali um golzinho de tijouro no meio da rua, risca lá o asfalto com o tijouro, como era na nossa época, mete o que chute lá, velho, chama dois caras lá, pega uma bolinha lá, e já era, então tu joga a bola, então a importância é que você, quando você adquire essa paixão, você se entrega, e aí você acaba aprendendo, então isso foi útil pra mim, porque como você frisou bem, existe, e até hoje existe, aqui em Curitiba também, não é diferente de São Paulo, esse futebol regional, de bairro, então lá, por exemplo, lá em São Paulo, quem pesquisa conhece, grande abraço pra vocês aí da portuguesa, da Vila das Belezas aí, do Parque Carariba, tem lá a portuguesa da Vila das Belezas, que é a rival do Engá, cara, e quando tem aquele torneio Kaiser, ou quando tem um festival, nossa, o Alambrado lotava, né, lota ainda, né, e aqui também, aqui é chamado de Suburbana, lá chamava de Várzea, se você pesquisar, aqui no meu, no meu YouTube, lá, você vai ver as torcidas aqui, como é que é, cara, você fala, cara, isso aí é série D, é série C, não, cara, é a Suburbana daqui de Curitiba, cara, é Forte, Triestre, Iguaçu, Fortaleza, sabe, então, isso, cara, envolve muita gente, envolve comércio, envolve muita coisa, então é uma paixão que você se direciona, então, eu quero, eu quero falar isso, e às vezes as pessoas falam, ah, o cara tá falando de futebol, porra, futebol, cara, assim, ó, se você que tá assistindo, é pai, primeira coisa que eu falo pra você, assim, faz igual eu, dedica todo o seu tempo pro seu filho no sonho dele, mesmo que não seja, não seja realizado esse sonho lá na frente, mas naquele momento lúdico da idade dele, de sete, oito, nove, cara, participa, sai do bar, para de tomar sua cerveja, e fique um tempo com o seu filho lá, você mesmo, treinando ele, ajudando, brincando, sendo goleiro, cara, isso é super legal, rolando a bola pra ele chutar, na canhota, na direita, porque isso é importante, e eu digo mais, não só no futebol, a gente fala de futebol, mas se você é pai, tem uma condição satisfatória financeiramente, pô, leva seu filho na natação, cara, apresenta todos os esportes pra ele, o meu filho conheceu basquete, natação, até que um dia ele falou assim, pai, eu quero futebol, cara, eu saía do Parque Arariba, levava ele lá pro Jorge Bruder, em Santo Amaro, que eu tinha que pegar dois ônibus, ficava com ele duas horas e meia, e eu falava, filho, você não sai daqui enquanto não fizer 30 cestas de basquete, cara, eu tenho foto ele com sete anos, e ele gostava de desafio, né, então, e uma coisa lúdica, tô falando uma coisa lúdica, tá sempre uma coisa lúdica nessa idade, e que a criança ele não fala não, ele gosta, se fizer uma coisa legal, fala, ah, eu consigo, você não consegue, seja parceiro, pai, seja na natação, seja no futebol, nós estamos aqui, eu, né, tô nessa entrevista, e eu acredito que o meu parceiro aqui também, não tá só pra falar de futebol, lógico, tá, pra falar de futebol, porque é a área dele, mas a gente também deixa esse recado pra você, que é pai, e é muito importante você participar, né, às vezes você é natação, cara, faz o seu filho se integrar na natação, né, vai ser importante, porque, numa sequência, que ele for um profissional, tal, você vai saber como ensinar ele, porque hoje eu sei, é negócio de empresário, eu sei um monte de coisas, hoje eu ajudo crianças a entrar em clube, eu indico, eu não ganho nada com isso, mas porque eu gostaria que alguém fizesse pro meu filho, então eu faço pra essas pessoas, foi muito importante ter adquirido esse conhecimento, não só pro meu filho ter o sucesso que ele tem hoje, mas porque eu me sinto feliz, que tem muitas pessoas que me ligam, e eu consigo ajudar. Eu achei interessante algo que tu comentou, do futebol, que tu joga tênis, né, que o futebol é acessível, até porque o futebol é a mesma bola pra todo mundo, né, então se a bola é ruim, é ruim pra todos, você vai jogar tênis, eu joguei tênis um tempo, vai jogar tênis, o cara com uma raquete muito boa, você com uma raquete ruim, pesada, primeiro sete até vai, agora depois começa a cansar o teu braço, o cara ainda tá com a raquetinha mais leve, até tudo isso, já era, então assim, como realmente o futebol, ele dá uma nivelada, né, quando entrou no campo, dá essa nivelada, e eu acho que isso faz o futebol ser esse esporte, tão amado no mundo inteiro, porque eu acho que é o esporte que mais acontece essas, essas, as zebras, né, que a gente fala, de um time inferior, quando entrou nas quatro linhas, às vezes, tudo pode acontecer, e isso gera essa... Todo mundo é igual, todo mundo é igual. E tudo gera essa paixão. Uma outra coisa, questão que tu me comentou, nas entrelinhas, e eu queria que tu desse uma comentada sobre isso, que eu acho que é muito importante, na questão da formação do atleta, daqui a pouco eu quero contar junto contigo a trajetória do teu filho, mas eu queria parar um pouco nesse assunto, é que você comentou que você treinava o teu filho desde pequenininho e tal, vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não, mas eu queria, só num ponto, que você falou assim, ó, mas eu não era o pai treinador quando meu filho tava jogando. Por que eu tô dizendo isso? Porque trabalhei muito tempo com iniciação também, trabalha lá na Ásia, e muda o território, mas pai é pai em tudo quanto é lugar. Pai é pai, é paixão, é. E eu vejo... É, já vou te falar de antemão. Pode falar. Já vou te falar de antemão. Não tem pai só, não, tem mãe também, porque aqui dá uma treta danada, porque eu, com o meu conhecimento, eu falo as coisas certas, não, você errou, hoje você não foi. Cara, fala isso perto da mãe. E você me comentou isso, e eu acho muito importante, até no que você tava comentando, que não é só futebol, e eu acredito isso plenamente, isso, inclusive você vai ver estatísticas no Brasil, e no mundo, de atletas que passaram por uma categoria de base, o percentual de quantos viraram um atleta profissional, é muito baixo, então assim, tem que valer pra alguma outra coisa, além do esporte mesmo. É isso. Então, como você falou disso, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque como eu vejo muito, do lado de dentro do alambrado, às vezes o treinador, e às vezes eu acompanho meu filho, e eu fico quieto, escutando meu filho, e às vezes eu quero, ele me olha, pra me fortalecer, eu falo que o treinador, eu tô de olho nele, no treinador, pra fortalecer o que o treinador tá falando, e eu vejo como tem criança que fica confusa dentro do campo, os pais às vezes botam culpa no treinador, mas o treinador tá falando pro menino ir, e o pai volta. O treinador fala, chuta, segura, dribla, faz. Então assim, qual é a importância, e você acompanhava o teu filho, e acompanha até hoje, eu acompanho nas redes sociais vocês, assim, muito próximo nisso, qual é a importância disso, e quão difícil é pra ti também se segurar, porque eu sei como a gente, como pai, às vezes a gente quer falar alguma coisa, né, mas assim, a importância de entender, que é importante deixar o filho, às vezes até quebrar a cara, em alguns momentos, porque isso faz parte do aprendizado, e crescimento dele, né. É. Assim, ó, vamos lá do, é uma pergunta bem, longa, bem genérica, eu vou tentar resumir bastante. Eu fui, eu fui treinador voluntário do Pequeninos do Jockey, em São Paulo. O Pequeninos do Jockey é um clube que, é social, é um projeto do Seu Guimarães, depois você pesquisa a história dele, que é maravilhosa. Era um cara que se acidentou no cavalo, e aí, os meninos chegavam no Morumbi lá, no jockey lá, e queria ser jockey, e ele ficava na bilheteria. E ele falava, pô, não tenho vaga, não tenho vaga. Aí ele começou a pegar o nome dos meninos, anotou, fez o quê? No caderno, você joga bola? Joga, joga bola. ele pediu lá um terreno para o Jockey, falou, ó, quero treinar. Catou um saco de bola, arrumou uns amigos, pronto, fez futebol, arrumou vaga para 22 moleques. Hoje é o Pequeninos do Jockey que vai para a Europa jogar as Copas lá. Enfim, com a categoria 16. Então lá eu aprendi duas, três coisas. Primeiro, ou seu filho está lá porque ele precisa fazer uma integração com alguém, você põe ele, insere ele no futebol, ou em qualquer lugar, mas vou falar de futebol, insere ele lá, eu fui da mamadeira, treinador voluntário da mamadeira. Ou ele precisa ter um tempo porque na casa não tem com quem ficar, seu contraturno. Ou ele é craque, ele é um menino que vai virar, quer dizer, ou existe uma perspectiva maior do que os outros, dele virar. Que era o caso do meu filho. Então assim, imagine você sendo treinador, num elenco onde você tem essas três situações. Trabalho social, o menino que está lá, que não sabe nem jogar bola, mas ele está lá porque precisa estar, porque a mãe não tem como cuidar dele, então naquele horário ele precisa estar lá. E o menino que tem um potencial, que você consegue fazer negócio com ele e tal. Você como treinador, como que você vai lidar com essa situação? Então, deixa pra você dizer, eu lidei. Por quê? Você vai colocar o menino que precisa, vai conseguir identificar isso que você tem, pra quê? Pro menino que não sabe jogar bola, você vai colocar ele de roupeiro, ó, você pega os coletes, você distribui. Por quê? Você vai fazer com que ele se sinta útil, para estar lá, mesmo não jogando futebol. Essa é a pegada, porque todo mundo quando coloca o filho lá, acha que o filho, não, vai ser jogador de futebol. Cara, às vezes ele não vai ser jogador de futebol, não tem jeito, não dá. Ele não tem coordenação motora, não tem vontade, não tem... Cara, mas ele vai ser o melhor roupeiro, com carinho, vai dobrar as coisas, vai entregar o uniforme, você entendeu? Os cones, ele vai ajeitar, vai limpar o campo. Então você precisa, e eu consegui identificar isso. Depois que eu aprendi isso, lá dentro mesmo, do Pequeninos do Jockey, eu aprendi com os pais gritando, com os filhos dele lá, e o meu estava jogando. Então eu tentava fazer todo tipo de treinamento individual, porque hoje, a maioria dos treinadores não fazem treinamento individual com atleta. Eles fazem mais coletivo. Por exemplo, lateral, pra mim, tem que ficar batendo falta lá, cara. Tem que bater umas 30 faltas depois do treino. Meia esquerda, tem que bater falta, cara. Você vê os meias hoje, quais são os caras que batem falta hoje, que faz gol de falta. Quase o Brasil não tem cara que faz gol de falta. Então eu comecei a ver essas coisas. Pênalti, o cara erra pênalti, pelo amor de Deus. Então eu comecei a arrumar ferramentas pra fazer o moleque virar o pé dele, pra conseguir, pra estar na festa, pra incentivar ele ali naquela idade. Quando eu saí dali, que eu passei a ser, digamos assim, treinador do meu filho individual, e aí meu filho começou a participar de competições de alto rendimento, que esse pessoal também não participa. E você tem três tipos de competição. Você tem aquela competição que é ali de escolinha, você tem a competição de campeonato, mas você tem a competição de alto rendimento, que participa aí times, por exemplo, aqui em Curitiba, Coxa, Atlético, Paraná, Sub-15, Sub-11, já é pegado o negócio. E tem outras competições que é de escola, que não é de um alto rendimento. Então quando eu aprendi isso, eu comecei a ver de fora qual era a minha função de pai. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Quando meu filho chegou aqui, ele chegou já com já com treinamento que a gente tinha lá, ele chegou em Curitiba, vindo de São Paulo em 2008, e a gente foi treinar com o Jairo. Aí eu cheguei pro Jairo, pô, o Jairo, né, o Jairo foi jogador, eu não fui. Cheguei, Jairo, moleque aí, canhoteiro, ele gosta de ser atacante, tal, gosta de meter gol, mas eu tô treinando ele de lateral esquerdo, porque eu acho que lateral sai jogando, recebe, e se apresenta no ataque, não fica com a mãozinha na cintura, só aguardando bola. Amanhã ou depois, ele pode ser um meia, pode ser um... Aí o Jairo olhou pra mim assim, falou, não, beleza. Eu falei, não, só tô te dando um toque pra gente seguir uma sequência com ele. Tem o vídeo, tudo lá do que ele fez, lá com o Jairo, lá de lateral esquerdo. Então, assim, eu nunca fora de campo, lá de campo, fiquei, Cristian, vai pra direita, Cristian. Não, nunca. Até porque meu filho não gosta que chama o nome dele. Desculpa, até falei o nome, mas, né. Não, então, vamos lá. Fale a nossa. Chegou um momento que a gente começou a arrumar mecanismo, né, naquele jogo de futsal, pegado, contra a coxa, contra a Trieste, contra o Atlético, tal. E eu cheguei pro treinador uma vez, eu não gosto de falar com treinador, nunca falei com treinador assim. Falar, ó, põe o Cristian. Nunca, nada, nada. O Cristian tem que ir pelo talento dele. Quer dizer, meu filho tem que ir pelo talento dele. Eu sempre falei isso pra ele. Eu tenho muita influência aqui no futebol, mas nunca liguei pra alguém pra colocar meu filho lá pra jogar. Nunca. Os caras tem que ver ele. Jogou contra, cara. Se quiser pegar, pega. Então, nunca fiz isso. E eu acho que o pai também não deve fazer. E aí, o que acontece? Eu fazia sinais pra ele. Por quê? Eu fazia o scout dele. Falar, filho, você pegou dez bolas. Um jogo, ele é composto de toque, drible, chute e gol. Chute e tentativa, né? Chute e gol. Então, é composto disso aí. E coletivo, lógico. Coletivo. Você passar. Só que você pegou dez bolas e você passou as dez. Porque ele era muito garçom. Então, eu fazia esse trabalho de quando ele vinha pra casa. A gente analisava o jogo. Eu deixava ele esfriar e tal. Pegava o vídeo, recortava. Falar pra ele. Filho, vamos ver uns lances aqui. Cara, tá vendo? Papai contou aqui. Você pegou dez vezes na bola. Cara, você podia ter dado um drible, velho. Podia ter tentado uma jogada individual. Você tem talento pra isso. Se você não fizer isso, você não vai desenvolver a sua habilidade. Porque você vai ficar no lateralismo ali. Laterarismo lá. Jogando de lado. Tocando e tal. Não. Você tem que aproveitar na sua mente todos os recursos que você tem. Tocar um tiro de longa distância e tal. Então, eu acho assim. Como você disse. Aqui dá uma treta danada. Em casa. Porque nessa sequência toda de trabalho que eu tive, eu sou mais racional. A gente tem conhecimento. Então, você vai falar. Depois do jogo e tal. Não lá no jogo, na hora. Mas a mãe já não. A mãe é emocional, né? Então, ela fazia o meu papel de pai lá na arquibancada. E eu ficava bem quietinho lá, sentado. Nossa. E eu via muitos outros pais fazendo isso. Cara, eu tinha vergonha. Xingar juiz. Querer bater no juiz. Queria entrar. Cara, nunca faça isso. Até porque, primeiro. Você não sabe se seu filho vai jogar bola. Vai ser jogador. Segundo lugar. Você vai envergonhar seu filho. Terceiro. Você vai agredir um juiz. Cara, você vai perder toda a confiança e respeito do próprio filho. Que vai falar. Cara, eu tenho medo de levar meu pai e aprontar lá. Então, cara. Eu nunca fiz isso. O máximo que eu fiz foi... Porque ele não gosta que chama. Então, a gente tem toques, né? Ó, precisa dibrar mais. Ó, chutar mais. Correr mais. Então, essas coisas, lógico. É o pai tá ali. Porque, assim, ó. E aí, eu vou falar o porquê. Que a gente tem que saber que, às vezes, dá uma ajuda pro treinador. Sem querer influenciar e colocar o seu filho contra o treinador. Essa é uma parte muito importante. Meu filho, ele é canhoto. Eu não sei se é cérebro dele. Não sei o que que é. Eu não sei. Só que quando no futsal eu colocava... O treinador colocava ele pra fazer aquele aquecimento. Cara, eu cheguei pro treinador uma vez. Que eles estavam na quarta de final. Eu falei, cara, eu posso só te falar uma coisa na boa. Desculpa, eu nunca vim falar. Mas é um momento de empolgação mesmo com todo mundo. Eu quero ver o time ganhar. Tá vendo que meu filho e mais um outro jogador são os destaques do jogo. Cara, meu filho pode entregar um pouco mais pra você. E eu sei como. Eu vou te falar. Se você pegar meu filho e chutar umas 10 bolas pra ele, assim, ó. Jogar pra ele as 10 bolas. Pra ele cravar a esquerda dele. E pôr no cérebro dele. Como ele tem que bater. Você pode ter certeza que ele vai fazer uns golzinhos de canhota de tiro de longa distância. Cara, o cara não fez nas semis lá e tal. Não fez. Tipo assim. Falou, ai, que pai, né? Meu filho já tava lá há um ano já, né? Aí eu falei, beleza. Cristian, antes de eu levar ele pra lá, eu descia numa quadra aqui. Quadra de futsal. Rolava umas 30 bolas pra ele. Chuta. Põe aqui, ó. Derruba esse cone. Põe aqui. Pá, Tessa. Porra. Na 26ª até a 30ª ele já tava derrubando o cone direto. Aí eu falava, tá bom, agora tira pro lado e bate. Tira pro lado e bate. Tira pro lado e bate. Colocava um cone. Treinamento específico de jogar. Tirou, bateu. Clareou. Viu luz. Bate. Cara, olha os vídeos do Cristiano Trieste. Quando for o campeão lá. Os gols que ele fez. Isso tudo tira um baço de longa distância. Tava com o pé quente e tal, entendeu? Então, assim. O que você precisa fazer é, se você não quer o contato direto com o treinador, mas ajudar o seu filho em coisas específicas, sem falar mal do treinador. Porque, às vezes, eu ouvi o Tele falar também pra jogador assim. Cara, eu te falei pra você atacar, pra você segurar um pouco ou tal. Aí o cara, ah, eu segurei. Porra, mas você podia atacar, cara. Tu não tem iniciativa. Então, quer dizer, nem sempre aquilo que o treinador... Porque o treinador é um só. Imagina o torcedor. São milhões. Então, milhões têm uma visão e uma sugestão de forma que você vai jogar. Então, o que eu passo também pro meu filho, às vezes, e passo pros pais, é assim, ó. Cara, fala pra ele que ele pode ter iniciativa dentro do campo. Porque na vida você não tem iniciativa. Você vai lá num curso lá, o cara te ensina uma coisa, ou alguém te ensina a limpar um banheiro e tal. Ensinou. Mas, porra, de repente você não vai limpar igual o cara ensinou. Você vai limpar um pouco melhor onde o banheiro pode ficar perfumado. E hoje, todo o material que você estuda, e eu estudo como treinador fora, e infelizmente no Brasil ainda não tem nenhum material escrito adequado ainda pra esses estudos, mas tudo é gerando e dando ferramentas pra que o atleta tenha tomada de decisão dentro do campo, né? A tomada de decisão é dele, não é do treinador, não é do... O treinador tenha que, durante a semana, dar o maior número de possibilidades possível pro atleta pra que, na hora do jogo, ele tome a decisão correta. E nem sempre a decisão correta é uma só, né? É a que ele vai se sentir mais seguro naquele momento pra resolver o jogo e a jogada que ele precisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O jogador tem que ter iniciativa, velho. O cara veste 10, faixa, tá lá de 10. Pô, aí tem uma falta, o cara chega lá, ou não, chega o amigo dele lá, pô, mesmo que ele não vá bater com o treinador, pô, mas chega, empurra o cara, não deixa comigo, chama, cara, a responsa, pô, sou eu. Não, o cara sai, pô, ele é camisa 10 e faixa, não fala com o time, não vai... E, poxa, então isso, ele sendo o seu filho, você devagar por fases, por fases, porque tem fase, eu passei várias fases com o meu filho. É a fase que ele era, tinha habilidade e qualidade técnica, mas não tinha força física e altura. Então, eu tinha que ajudar ele, porque nenhum treinador falou isso pra ele. Falar pra ele, filho, você... Geralmente, os zagueiros são altos e fortes. Você é magro e baixo. Ele não tinha desenvolvido ainda, tava na maturação. O que que nós podemos fazer pra você superar isso? Essa diferença com ele. Algum treinador te falou? Aí ele, não, pai. Falei, pois é, filho, pai, porque o meu melhor amigo são dois, você sabe, né? Eu acredito que o seu também. Nós temos na vida hoje, nós estamos vivendo num tempo que na minha época não tinha esses dois amigos. A facilidade que a gente tem. E hoje nós temos. Chama-se Google e YouTube. Então, quando você quiser aprender uma coisa que não era na minha época, hoje você vai no YouTube ou no Google. Na minha época eu não tinha isso. Ou eu estava inserido num lugar pra me ensinar, ou não. Porque eu não tinha acesso à rede. Entendeu? Estão me chamando pra uma reunião aqui, mas deixa pra lá. Então, o que que acontece? Eu, só voltando, tive isso, o YouTube e o Google. Então, eu aprendi muito. Então, eu falava pra ele, Cris, você tem que ter personalidade. Como que você supera essa diferença sua? Com a sua habilidade e qualidade técnica. Porque a força física e a altura pode perder. Como a altura e força física pode ganhar da habilidade e qualidade técnica. Mas você tem que usar aquilo que você tem. Então, essas coisas é legal você passar pro filho. Entendeu? A gente já tá falando aí do Christian, né? E você já comentou de dois estados já. São Paulo e Curitiba. Eu comecei a acompanhar o Christian num terceiro estado já. É, eu sei. Onde ele passou muita dificuldade. É. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa transição. Qual foi o momento da transição do futsal pro campo? Ele chegou, com qual idade? Ele chegou a jogar nas duas durante algum tempo? Como é que foi? Assim, ó. Vamos lá do começo também bem resumido. Que a história é longa. Mas assim. O Christian veio de São Paulo. Ele veio do campo lá, né? Pequenino do Jockey no campo lá. Tinha sub-9 já no campo. Tudo bem que era metade do campo, mas quando tinha campeonato, era o campo inteiro. Aqui em Curitiba existe uma diferença. Só tem a sub-11. Quando o Christian veio pra cá, ele jogou lá no campo e no futsal na escola. Coisas lúdicas, né? Futsalzinho da escola lá. Quando ele veio pra cá, ele já tava numa condição boa. Numa condição onde ele tinha oito anos. Oito pra nove anos. Mas ele já jogava com cara de 11. O nível dele era esse. Ele já jogava com moleque de 11. Mesmo sendo baixinho e tal. Mas ele já brincava aí com 10, com 9, 11 aí. Com oito anos e meio. Ele já brincava com moleque de 10, 11, 12, 13 aí, né? Tudo bem. Não no alto rendimento. Mas assim. Quando eu vim pra cá, eu procurei clube pra ele ficar. E eu recebi uma indicação que aqui em Curitiba, o Trieste é um clube formador. Depois você pesquisa lá. Eles fazem bastante parceria com moleque e tudo. É o Trieste. Tem uma baita de uma estrutura com psicólogo e tudo. Enfim. Aí um treinador pediu pra eu ir lá. Aí eu cheguei. Aquela história de pai, né? Falei, ó, meu filho assim, queria treinar. Quais anos ele tem? Ah, vai fazer nove. Ah não, pai. Aqui a gente só pega no campo com 11 anos. No máximo 10. O máximo que você pode fazer é jogar ele pro futsal. Não, pro sintético. Aí eu falei, cara, assim, eu tô com trabalho com ele e, pô, ele queria campo, né? Aí ele pegou e falou assim, poxa, mas campo não dá, cara, por causa dessa idade dele e tal. Aí eu peguei e falei assim, poxa, mas o que a gente pode fazer então? Eu posso fazer o seguinte, cara? Eu posso trazer meu filho aqui pra um teste? Aí o cara olhou pra mim e falou, ah, é todo pai. Falei, cara, ele é diferenciado. Eu só tô te pedindo uma coisa. Tô te pedindo a vaga, não tô te pedindo nada. Tô te pedindo que meu filho venha fazer um teste aí com o seu pessoal aí pra você conhecer ele. Pô, enfim, foi lá, o moleque meteu dois gols e tal, a mãe veio super feliz. Só que os caras falaram, ó, realmente eu não posso por causa da idade, né? Até o desenvolvimento da criança. Qual que é a minha sugestão? Coloca ele escondido num campo aí e depois você vem, quando ele tiver 10 anos aí, completar 10 anos, você vem que eu consigo colocar ele aqui e aí ele se integra. Aí eu deixei ele escondido no Jairo. Então essa foi uma transição. Aí, além disso, dele brincar no Jairo, no campo, ele começou a participar realmente no futsal daqui, que é forte também. Que foi um time da escola, que a gente conhecia aqui, chamado Tistu. Onde o cara, que é dono da escola lá, a mãe vendia uniforme, a irmã vendia material e o cara era advogado e falou, pô, o que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer um time de futebol pra bater os três daqui, né? Paraná, Coxa e Atlético, né? Aí ele fez o Tistu futsal. Foi aí que meu filho, ele foi descoberto, o cara ligou lá o Paulinho, grande abraço pra você, Paulinho. Falou, Marquinho, tem um moleque canhoteiro aqui, cara, tem que levar ele aí pra nossa seleção aí. Aí levou ele pra seleção do Tistu. Foi ali que ele começou a se soltar aqui no futsal. Aí depois do futsal, que é até uma certa idade, né? Porque aí ele desenvolve habilidade, a coordenação motora é muito legal. Ele foi pro Trieste, no campo. Foi o único lateral esquerdo, porque não conseguiam achar um cara na idade dele. Jogaram a Sub-11 com 10 anos. Então essa foi a transição aqui, que ele já foi pro campo. E depois ele passou pros times de bairro aqui, né? O Renovicente, passou pela NB, aí foi no campo. E desse período, pra um time profissional, digamos, que é uma categoria de base, já caminhando... Então, aí... Opa, vai falar. É, aí você quer que eu complemente essa história aí, essa parte? Tá, vou finalizar nela. O que que aconteceu? O meu filho, ele jogava num time chamado Renovicente aqui, né? Uma suburbana, uma várzea, não sei como você chama aí, Santa Catarina, onde você tá aí. Futebol amador. Ou é várzea ou... Isso, amador, isso, exatamente. Que tem amador e o cara fez um projeto lá com as crianças, lá com os moleques, mas que disputava alto rendimento, contra a Coxa, Paraná, Atlético, sub-13, 15, 17. Aí o que aconteceu? Meu filho tinha 14 anos, jogava na sub-15 lá, e aí eles fizeram um jogo contra o Joinville, Santa Catarina. Foram tudo pra lá, um dia. Chegou lá, os caras gostaram num centroavante. Num centroavante lá. Aí falou, pô, aí um cara que tava, que arrumou o amistoso, falou assim, cara, tem esse moleque aqui, tem esse, tem esse. Apresentou, além do centroavante, mais três. Ah, nós gostamos dele, mas pô, aquele ali parece um magricelo, cara. Você acha que vira? Pô, aquele ali também... Cara, fica com os moleques, meu. Fica aí com o moleque, você não vai pagar nada, velho. Fica com o moleque. Aí o cara falou, ó, não tem alojamento, não tem nada. Se eles quiserem, bô, fico aqui. 2016. Agosto de 2016. Me lembro até hoje. Uma correria danada, porque essa é uma outra dificuldade. Eu não tinha condição de bancar meu filho lá, alugar um lugar pra ele. Essa é a grande dificuldade. Onde você ia levar um moleque de 15 anos pra uma cidade que não é a sua, pagar alojamento, essas coisas sem ter alojamento? Porra, mas era a oportunidade da vida, cara. Joinville, time profissional, tem projeção. Que é o que eu sempre falei pra ele. Você tem que entrar numa categoria de base que tenha projeção do profissional. Cara, aí eu falei com a mãe, peraí, vamos colocar a casa em dia. Peguei com o cara. Cara, qual é a proposta? O cara falou, Barleta, conseguimos deixar os quatro moleques, lá, aí fez uma reunião com os pais, né? Porra, mas não tem nada, cara. Vocês vão ter que... Porra, mas não dá nada. Porra, mas eles... Porra, não dá nada. Aí eu cheguei e falei pros caras, gente, assim, ó, eu acompanho o futebol, gente. Nós não temos condição. Mas quantas pessoas vocês viram fazendo rifa, ligando. Só tinha um pai lá que tinha condição de levar o moleque, pagar, porque financeiramente a situação dele era melhor que a nossa. Eu falei, cara, vamos atrás, cara. Vamos, primeira coisa é botar o joelho no chão lá e orar pra Deus abrir uma porta. Esse é o primeiro caminho, porque uma porta ele já abriu. Nós temos que ir pra outro degrau. Cara, aí eu consegui numa igreja lá, um pastor aqui que ligou pra lá, que não sei o quê, que enfim, consegui uma casa pro meu filho ficar. Pagava lá 400 reais, eu fazia Uber aqui, corria atrás e tudo, e lanche pra ele, leva bicicleta, e ele vinha, passava fome, falta de dinheiro, terminou o colégio lá, tudo, foi a pé pra escola, tomou chuva, voltou à noite e tal, estudou, batalhou, conseguiu o alojamento. Aí, ah, tá tudo bem? Não. O clube tinha um lanche, porque é clube de série D, né? Sim. Tinha um lanche lá, que às vezes um moleque dessa idade, jogando e tal, porra, ele come sete horas, nove, ele tá com fome. Entendeu? Ele come nove, vai dormir dez e meia, ele quer comer alguma coisa. Porra, então, teve um custo pra nós. E graças a Deus, Deus abençoou, então essa foi a transição, ele sempre foi evoluindo, eu cheguei até a falar, porra, vamos ligar lá, porra, se eles querem o moleque, o moleque era a camisa 10. Falei, porra, e tu não arruma um lugar pra ele ficar aí, cara? Um alojamento? Aí até que um treinador lá viu uma qualidade nele, viu um juari. Eu até me emociono, porque tem pessoas que são importantes na vida do atleta. A gente se fala muito que o futebol é coletivo, só que o futebol tem uma coisa ingrata. Ele depende da influência de outras pessoas, por mais que você seja craque. E várias pessoas me ajudaram, o Cordeiro, que foi do Atlético, aconselhando o Cristian, fazendo exames, um monte de coisa. O Juari, arrumando o alojamento pra ele lá, vendo o que ele tinha, acreditando nele. Então, assim, é super importante isso. Entendeu? E aí ele conseguiu o alojamento e se firmou lá no Joinville. Tanto que em 2017 ele foi profissional, virou profissional, profissionalizaram ele. E aí seguiu, cara. E essa foi a transição dele. Nós fomos mantendo. Com quantos anos ele foi profissionalizado? 16 pra 17. 17. Já foi diferenciado, né? Porque principalmente nos clubes menores aí é difícil subir meninos jovens, né? É, então. Aí ele foi profissional, acertou, porque também aí depois a gente acabou arrumando um empresário. Tem a parte do empresário também, que eu não falei aqui, mas a gente acabou rompendo com o empresário, porque a gente sentiu, eu senti que ele não estava atendendo as necessidades. E uma coisa que a gente fala é isso também, tem que tomar muito cuidado. E às vezes a gente fala também que às vezes a gente tem uma expectativa, não estou nem culpando o empresário. É que às vezes você tem uma expectativa que não é a visão do empresário. Então, assim. Mas nesse caso a gente não queria dinheiro, não era nada disso, né? Eram outras condições. E que culminou no rompimento do contrato e a gente, graças a Deus, acabou conseguindo um outro representante, que é o dele agora, que, cara, o cara fez o moleque dar um voo no negócio, porque você sabe que nessa idade, para você chegar nesse ponto, cara, mesmo que você jogue num Joinville, que é série D, não menosprezando, mas é um clube profissional, tem uma estrutura, tem bons professores, é um clube que todo menino sonha jogar. Eu falava para o Cristian, Cristian, você quer jogar no Corinthians? Quero. No Corinthians é 5 milhões para entrar na sua posição. No Joinville, são três, mas tem três, né? É. São 500 mil, mas tem 500 mil querendo entrar aí. Então, tu tem que comer grama aí, cara, tem que errar o clube que abriu a porta para você. E nesse, ele jogou a série D dois anos pelo Joinville? Isso, ele jogou lá, o Cristian, ele foi para uma Copa, é, para a Copa Blumenau, foi lá que ele se destacou, um jogo contra o Palmeiras, ele entrou no segundo tempo e o Juari viu, eu tenho as jogadas dele, se você pesquisar lá, você vai ver. Na Copa Blumenau, o Cristian na Copa Blumenau, você vai ver, ele entrou lá contra o Palmeiras, bem perder o jogo. Ali ele viu, aí depois ele jogou, ele jogou os campeonatos normais lá, sub-17, né? Depois profissional, ele jogou a Copa Santa Catarina, foi inscrito no estadual, mas não teve muita chance, mas ele fez bem mais a Copa Santa Catarina e também fez a Copa São Paulo de Juniores, onde ele marcou um gol olímpico e ficou entre os dez gols mais bonitos para ser votado lá e aí ele ficou entre sete, porque fazer um gol olímpico hoje, independente de qualquer coisa, numa Copa São Paulo de Juniores não é para qualquer um. Então assim, ele fez muita história em Joinville, ele marcou gol contra o Havaí, na ressacada, marcou gol, abriu o placar contra o Figueirense em clássico, em casa, fez o gol olímpico, então assim, ele deixou um legado, uma história lá no Joinville, e hoje ele ainda é atleta do Joinville, porque ele está emprestado para o Bahia num contrato de um ano, onde tem as cláusulas de compra e etc. Então assim, ele conseguiu evoluir na medida do que ele teve espaço, porque eu achei que ele poderia ter tido mais espaço, mas isso não é uma crítica, é sabendo do potencial dele, mas o Joinville fez o trabalho que fez, até para não queimar jogador, tem tudo, é o trabalho deles, então eu acho que foi legal, sou grato ao Joinville, tem um, o presidente é meu amigo, o diretor, tem um pessoal da imprensa lá, todo mundo gosta, eu gosto dos caras, e pô, eu amo de paixão o Joinville assim, sabe, é uma segunda camisa que a gente tem, entendeu, eu perco um jogo, mesmo ele saindo de lá, e é legal, eu acho que tinha que me dar uma migrada mais para o sul lá, mas tudo bem, trocar o vermelho pelo amarelo, Não, mas ele foi no Grêmio, viu, ele foi no Grêmio. não, eu estou falando do Criciúma. Ah, do Criciúma, tá. Mas eu tenho um amigo lá, o Serginho, ô Serginho, você não quis levar o moleque aí, ó, Serginho, que é das categorias de base lá, do Criciúma lá, nunca chamou, nunca ofereci o meu filho, nem nada, só mandei vídeo e tal, tinha que mandar o convite, ó, manda aqui para uma avaliação, não pegou, dançou, né, é por isso que eu te falo, a gente conhece. Sim, tem um amigo meu que é treinador também que ele fala que o meu time é o carteira assinada da Futebol Clube, é onde está trabalhando, né, agora é o time do coração é o Bahia e daqui a pouco, quem sabe, o PSG, o Barcelona. Não tem jeito, né, velho, não tem jeito, você se empolga, mas, ó, você viu ali, a gente, olha o que a gente fez aqui, isso, mostra aí, mostra aí. É, aí, a gente enquadrou a camisa dele, entendeu, a camisa 11 dele, que ele jogou lá a Copa Santa Catarina, foi o primeiro clube profissional, então, aqui, ó, estou mostrando a exclusividade para você no seu canal, amanhã, eu não sei o que vai ser do Christian, mas esse é o primeiro quadro que quando você vê um jogador que ele mostra a casa dele lá, cheio de quadro, conquista, você está tendo a oportunidade no seu canal de ver o primeiro quadro com a primeira camisa do Christian, do primeiro clube profissional que ele jogou aqui, Joinville. E não adianta, né, agora, Silvio, ele vai rodar, vai rodar clubes, pode ser que tenha uma carreira internacional também, que se der tudo certo, mas... É, pelo menos o nome ele tem, né, Barleta. Mas o que eu digo assim, foi o clube que revelou ele, né, eu acho que esse carinho, por mais dificuldade que ele tenha passado lá e tal, esse carinho eu acho que é impossível de tirar, assim, foi quando ele teve o verdadeiro gosto, assim, né, de botar uma camiseta, de estar num vestiário de um jogo profissional, isso eu acho que nada vai arrancar isso da memória dele. A gente vê um dos atletas bem-sucedidos hoje que moram em Casarão, Carrão, não sei o que, mas a lembrança desse momento, assim, que o atleta pensa assim, poxa, realmente deu certo, né, virei profissional, isso eu acho que não tem preço também, como pai deve ser a mesma alegria. Não, com certeza, cada jogo que a gente assiste aqui, eu não perdia um, tava com ele na arquibancada, agora a gente só assiste pela televisão, né, então toda a família envolve, manda pros amigos, e tal, às vezes ele se decepciona que às vezes ele joga mal, né, mas faz parte, faz parte, né. E agora vocês estão vivendo esse momento, eu acho que, tá sendo um ápice da carreira dele, até aqui, não digo que chegou no pico, mas tá sendo um ápice até o momento. Não, claro, é um grande pulo, Num clube de Série A, um clube que tem um nome gigante também, não só pelo, não só pela Série A, mas é um clube que já foi muito maior no Brasil há anos atrás, e hoje tá se reerguendo de novo, como é que tem sido isso assim, enquanto família, enquanto pai, ajudar ele a controlar o coração também, porque, claro que agora a visibilidade é maior, aparece mais, as coisas que vêm pra ele também vêm em maior quantidade também, como é que é essa fase agora? Assim, cara, até um determinado momento ainda não tinha caído a ficha pra gente, acho que até hoje ainda não caiu muita ficha pra gente, mas a gente tem ideia de quem é o Bahia, eu tenho falado muito isso pra ele, o empresário também, a gente cobra muito ele, cobra muito ele, só que tem um lado bom do Cristian, ele foi bem preparado, vamos voltar lá no início da nossa conversa, lembra que eu falei que teve fases? Então eu falava, filho, você vai chegar um dia lá na frente, olha, e a gente vai falar que você jogou mal, que não sei o que, e você tem que saber absorver isso, a torcida vai falar, então hoje o Cristian, cara, se conversar com ele, cara, era um menino tranquilo, cara, ele não é aquele menino, pai, você viu, meti um rolinho no cara, deu um chato, cara, ele é super, ele nasceu pra jogar bola, por que que eu tô dizendo isso? Porque quando o menino não bebe, quando o menino não fuma, quando o menino deixa até de namorar, né, você sabe que os influenciadores pra tirar um menino do futebol é bebida, droga, más companhias, mulher, não, não, não tô falando no mau sentido das mulheres, né, tô falando no sentido do moleque se dedicar pra mulher e falar, ah, futebol não é mais importante, E que elas aparecem mais agora também, né? É, e é o momento que ele tá numa profissão, é a mesma coisa te tirar da faculdade, o futebol, pra categoria desse de alto rendimento, pro moleque que tá com 19 anos, ele tá fazendo uma faculdade, então se ele arruma uma namorada, que ele se apaixone, a namorada ajuda ele a sair da faculdade, ele não vai ter sucesso no futuro, então não é só no futebol, não tô falando no futebol, então essa pegada, você conversar com o Cris, ele é bem cabeça, hoje ele tá morando sozinho, ele vai pro treino, tudo bem, ele tá mais maduro, né, mas ele tá focado, ele quer ser o melhor, ele quer, sabe, ele é companheiro, ele até às vezes acaba se prejudicando porque ele é muito amigo dos outros, entendeu, e aí os outros se aproveitam dele, mas ele também sabe, ele tem o lado dele, ele sabe, ele nasceu na periferia, ele conheceu o que é droga, o que é um cara fumando maconha, isso aí ele conhece tudo, então, só que ele é mais quieto, ele, ó, bico fechado, é uma coisa que a gente tenta desenvolver nele, que ele precisa falar, ele precisa reclamar, ó, não tô legal com essa situação, tô jogando em posição errada, ele tem que conversar, e ele não, ele aceita, ele vai lá, ele tenta fazer o melhor, mas ele tá, é aquilo que a gente falou aqui, né, tá sendo lapidado por um Bahia, ele saiu de um clube que tinha o nome da cidade, pra ir pra um clube que tem o nome do estado, né, é outro patrão, ele saiu de uma série D pra ir pra uma série A, ele saiu do lugar onde tinha, 500 moleques querendo entrar, e foi pra um lugar onde tem 10 milhões querendo entrar, ele saiu de um lugar onde tinha 5 canais de imprensa, de portal, de tudo, foi pra um lugar que tem 40, 50 caras falando mal dele, ou falando mal do time inteiro, então, assim, ele sabe, tá tranquilo, pra nós ainda, eu, apesar de conhecer futebol, de tudo, cara, assim, eu ainda não caiu a ficha que ele, que ele tá no Bahia, eu falo as coisas pra ele e tal, mas eu só vou ter certeza quando o Bahia se orgulhar dele, não vou nem dizer quando ele fizer o que eu sei que ele pode fazer no Bahia, não, eu vou fazer, porque eu sempre assim, eu sempre dou valor, falo pra ele dar valor naqueles que te dão oportunidade, porque o momento que o Bahia, alguém que chegou lá e escreveu o nome dele lá, é porque falou, cara, esse moleque tem condição de corresponder pra nós, então, se criou o clube em si, se criou uma expectativa pessoal lá, então, eu falo pra ele, Christian, cara, não é nem por você, se você vai jogar por você, tem que jogar por você, você ter sucesso, fazer o que você gosta, mas agora a obrigação é com relação a quem te deu essa chance aí, escreveu o seu nome lá, traz o Christian, isso você tem que responder, isso você tem que ter garra, a hora que vestir essa camisa, cara, são só 90 minutos, descansa, tal, mas se mata lá, cara, sai saindo sangue, não deixa moleza, vai pra cima dos caras, faz diferente, se não tem cara driblando, você tem que driblar, porque você dribla, então a gente pega no pé dele, né, entendeu? Por isso. Eu achei interessante que comentou aí agora que ele tá mais maduro, né, e é uma coisa, é uma coisa meio muito, e que eu não acho bom isso aqui no Brasil, principalmente, que você tá falando que ele tá mais maduro, tá morando sozinho, com a idade que está, né, um guri jovem, num país que ainda quer dizer que é o menino fulano, menino ciclano com 25, 26 anos, que eram pra ser os caras maduros, exemplo já, né, como você tá comentando aqui dessa caminhada dele, de se cuidar, de não beber, de não fumar, tão jovem, como, como é importante a família tá perto, principalmente nessa fase que essas referências, elas sumiram um pouco, né? Tem que estar monitorado, tem que sempre estar, por exemplo, vou te dar um exemplo, quando ele tava no Joinville, ele foi profissional, abriu uma conta no banco, né, ele não gosta que eu conto isso, mas vou contar, eu vou contar, viu, Cristian? Ele abriu uma conta no banco, aí ele, às vezes, tava com fome, pedia um lanche lá, e eu sempre, ele sempre ligava aqui, pai, tem como pagar um lanche pra mim, e depositar, eu depositava, tal, aí uma hora ou outra, eu falava, ah, hoje eu não tenho, aí ele ia lá, cartão, débito, chegou uma hora que eu falei, ô, Cris, como que você tá comprando esses lanches aí? Ele falou, ah, tô passando o cartão, falei, mas você tem saldo? Não, falei, mas você tem limite? Não, mas como que sai o dinheiro pra você? Ele falou, sei lá, o banco acho que autorizou lá um valor e tá saindo, falei, filho, vamos lá no caixa, ver quanto que você tem de saldo, cara, você vai lá, a conta do menino tá negativa, 500 reais, por quê? Ele não tem experiência, entendeu? Ele não tem experiência, isso é maturidade, nós hoje, nós somos o politicamente correto, olha, você vai comprar, mas você tem dinheiro pra isso, olha, você comprou hoje um tênis de 300 reais, você recebeu 300, mas dá pra você passar até o final do mês? Então, você tem que comprar um tênis de 200, então, essa maturidade, às vezes, mas ele foi aprendendo muita coisa, entendeu? E isso faz ser fundamental pra mim, no meu entendimento, eu acho que da grande maioria, o quão importante é essa profissão pai, né? Que não é por contrato, não ganha salário, perde noites de sono. Aí eu digo pra você, essa é a parte que o pai pode fazer, que o treinador não faz, porque além do treinador ainda fazer, que ele tem, às vezes, num grupo lá, ele tem 30, né? Vamos supor, de 25 a 30 lá no elenco, imagina ele cuidando de todo, porque são tudo criança, velho, vamos dizer a verdade aqui, um moleque de 15, 16, 17 anos, por mais que ele deixe a barbinha, pra achar que é o homem, ele é moleque ainda, ele não sabe nada, não sabe nada que eu digo, fazer um arroz, não é boa surra da vida ainda. Não, tem uma responsabilidade de pagar uma conta de água, de luz, hoje ele tá vindo lá, ele deixa o ar-condicionado ligado lá, vem uma conta lá, que ele, meu Deus do céu, eu falo, pois é, se eu estivesse aqui em casa, se a gente estivesse morando aí, era a gente que tava pagando. E aí, pra gente encerrar, eu quero, eu sempre peço que, que quem eu entrevisto aqui, que deixo um conselho aí, não um conselho do, do sabe tudo, mas dicas de alguém que, que percorreu um caminho, e sabe às vezes os atalhos, desse caminho, pra que outros que estão vindo atrás, não precisam cair no buraco, né, saiba o desvio, e, e como eu tava falando, se essa profissão que, perde noite de sono, não recebe salário, mas que no final de tudo, é o que mais, o que mais comemora, quando vê a vitória, vale a pena, quando vê a vitória do filho, né, eu queria que tu deixasse esse, esse recado final aí, pro pessoal que tá ouvindo a gente, e já vou deixar uma cobrança aqui, que eu quero um dia, ter o Christian aí, batendo papo com a gente. Não, com certeza, eu vou falar pra ele. Ó, então vamos lá, assim ó, bem resumido, paz, paz, primeiro, no mundo que nós estamos vivendo hoje, com tanta droga, tanta dificuldade, tanto, tanto jogo, pro pessoal só ficar entertido em celular, coloca o seu filho numa atividade esportiva, seja futebol, vôlei, basquete, natação, cavalo, minha filha adora andar a cavalo, a gente paga aqui, pra ela andar um pouco lá a cavalo, ela quer ser uma veterinária, então já tá dando o caminho pra ela, ela adora animais, coloca seu filho numa atividade esportiva, primeiro ponto. Segundo, quando você colocar seu filho numa atividade esportiva, seja ela qual for, dê apoio pra ele, sem falar nada, mas esteja presente, esteja presente, não é colocar seu filho, pegar seu carrinho, e aí ir lá pro bar, ou pra casa dos seus amigos, e deixar seu filho praticando a atividade sozinho lá. Não, vá com ele, isso vai fazer uma grande diferença no futuro. É a segunda dica, participe, interaja com ele, ele vai falar alguma coisa pra ele, ah, o cara não tocou, é verdade, aquele cara tal, concorde com tudo com ele, deixa ele viver esse momento. Se tiver alguma coisinha errada, que você acha que precisa ajustar, não filho, mas talvez aquele menino, ele é legal, tal, você já chegou a conversar com ele? Então você ajuda como pai, com a experiência que você tem. Terceira dica, se você vê que ele, tá demandando alguma coisa, alguma, algum momento que você não tem uma experiência, e você precisa, por exemplo, ele tá numa competição de alto rendimento, ele precisa melhorar em alguma coisa, procure um especialista, procure um amigo, se você não tem dinheiro pra pagar, liga pra um cara, cara, vai na caruda, velho, eu fui muito na caruda, pô, meu filho tá precisando de um exame, cara, eu não tenho dinheiro agora, mas pô, tu pode fazer pra ver se, se ele tem problema no sangue aí, pô, o cara com a maior boa vontade vai lá e vai ajudar, porque as pessoas gostam de ajudar as outras. Eu me sinto, a palavra de Deus diz assim, ó, é muito melhor você servir do que você pedir. Porque, pô, porque quando você serve, é porque você tem alguma coisa pra dar, entendeu? Então, assim, as pessoas que estão aí com experiência, elas sempre gostam de dar um palpite, uma opinião. Você junta tudo isso aí e vê o que é melhor pro seu filho. Acho que eu dei três dicas aí, né? Isso. Outra coisa, é, dentro da sua casa, seja, seja um pai que vai ajudar ele no desenvolvimento, que o mundo hoje tá tão difícil, cara, em qualquer área dele, não estamos nem aqui, vamos, tá, estamos falando de entrevista de esporte, mas, cara, se ele for na engenharia, ou qualquer coisa, cara, ajuda, ajuda, pega o Google, pega o YouTube, mostra pra ele que no Google tem, que dá pra ele ver, ensina. A melhor coisa que você faz como pai, é ensinar ele o que é bom, e o que é ruim. Por quê? Quando você deitar no travesseiro, que nem eu faço hoje, eu ensinei dois caminhos pro meu filho. Falei, ó, esse aqui você pode chegar, só que você vai ter que virar lá, tem umas pedras, tem um monte de coisa, você vai tropeçar, vai se dar mal, e tem esse aqui, que você seguir numa reta, mesmo que ele tenha um desvio, aconteça alguma coisa, mas você sempre vai pular, vai conseguir superar, tem pessoas que vão te ajudar, então vai nesse aqui. Então, porque a vida do seu filho não é sua, mas aquilo que você ensinou pra ele é. Aquilo que você passou pra ele, amanhã ele vai te cobrar. Ó, meu pai nunca foi comigo no futebol, porra, meu pai nunca sentou comigo pra ensinar nada pra mim, porra, meu pai nunca participou comigo num evento, ele me deixava lá, sabe? Então, cara, dá mais valor pro seu filho, que é a melhor coisa que você faz. Porque, se ele tiver uma boa cabeça, que vai ajudar na formação, você vai se orgulhar dele, ele vai se orgulhar de você, e eu acho que sucesso tá aí pra todo mundo, e, enfim, com certeza amanhã ou depois, você vai estar no programa do meu amigo aí. Ou em outro, falando qualquer outra coisa. É verdade, cara, a vida é assim. Acho que é essas dicas aí, né? Não sei se foi legal. Sim, foi muito bom, muito legal o papo aqui, muito legal ver a... o caminho, né, que vocês trilharam contra a família, aí dá pra ver que o Christian não tá onde está, não chegou sozinho, teve todos aqueles treinadores e clubes que ajudaram e auxiliaram ele, mas teve um pai também bem presente, sendo tipo a rodinha da bicicleta, que ensina quando a gente tá ensinando a criança andar, né? Não pedala por ele, mas não deixa que ele caia também. Eu acho que esse é o papo do pai, foi muito legal ter esse papo contigo, obrigado aí, sucesso na vida dele. Cara, deixa eu... Pode falar, pode falar. Tenho mais um minutinho? Claro, quantos quiser. Ninguém, velho, ninguém anda sozinho, então deixa eu fazer uns agradecimentos no seu programa, que eu vou mandar pra todos os meus amigos lá. Claro, pode fazer. Cordeirão, Cordeiro, Cordeiro, vou começar lá de trás, lá, pessoal do Pequeninos do Jó, aqui em São Paulo, grande abraço pra vocês, o Christian só chegou lá, onde ele está, porque vocês deram oportunidade, deram o campo, tinha pessoas trabalhando aí. Muito obrigado, seu Guimarães, muito obrigado a todos do Pequeninos do Jó, que aí de coração. Pessoal da Portuguesa, da Vila das Belezas lá, obrigado por ter liberado o campo lá, pro meu filho treinar depois dos jogos, ter dado uma bolinha lá, quando acabava lá os campeonatos, as competições, e prestar a bola, o campo, enfim, acreditado no moleque aí, sucesso pra vocês aí, da Vila das Belezas. Pessoal do Trieste também, muito obrigado a todos vocês do Trieste, clube formador aqui, de Curitiba, clube que pega os moleques, aí direciona, pros clubes, muito obrigado pra você aí, Estival, continue com o seu projeto, Deus te abençoe aí. Faleci do Jairo, toda a família do Jairo aí, que quando meu filho foi aí pra cá, treinou com ele, infelizmente ele faleceu, foi goleiro do Coche do Corinthians. Professor Cordeiro também, professor Cordeiro, cara, você, não tem, você foi o cara assim, e é ainda hoje, você sabe, o conselheiro, o cara-chave, eu abro a boca que o Cristian tem um problema, ele pega o telefone, peraí, vou ligar pro médico, vou ligar pro cara do joelho, cara, o cara foi do Atlético Paranaense, coordenador lá, conhece todo mundo no futebol, é um cara super profissional, entendedor do futebol, quer falar de futebol, você tem que pôr no seu canal, Professor Cordeiro. Poxa, faz um link pra gente aí, que nós vamos conversar assim. Não, eu vou fazer, eu sou o Fichinho, eu vou te dar o telefone dele, Professor Cordeiro, tem que participar aqui, Luizinho Neto, ex-jogador de futebol, Paulo Rink, muito obrigado pela sua participação, o trabalho que você me deu, sou muito grato, porque isso ajudou no sustento do meu filho, ele me deu trabalho, e eu consegui sustentar o meu filho fora. Quem mais? Ah, o pessoal do Renovicente, Professor Igor, todo mundo lá do Renovicente, que mandou ele lá pro Joinville, pessoal do Joinville, grande abraço, Professor Igor lá do Renovicente, muito obrigado, todo mundo aí que ajudou o Cris, é ruim a gente falar nome, porque às vezes a gente esquece de alguém, mas eu tenho uma sequência que sempre eu vou agradecendo, os treinadores, Juari, porra, Fabinho, todos os caras aí do Jack, o Charles Fischer, presidente hoje, o Léo, que fez o negócio, o empresário do Christian, o Gabriel, que conduz a carreira dele, desde quando começou, fez ele ir que nem um foguete, assim, e disparava, ajudou bastante, Gabriel, muito obrigado, a minha esposa, Débora, que apesar das treta aqui com a gente, ela hoje cuida da parte de contrato dele, e aquela coisa de mãe, e eu fico com a imagem, e aconselhamento, enfim, quem mais, acho que acabou, cara, os treinadores do Joinville, foram as pessoas mais importantes na vida dele, todos lá, o Juarial, Pedrinho Maradona, lá do Joinville, é que a gente esquece, cara, todos vocês é de Joinville, desde o cara da Copa aí, que cuidou do meu filho, fazendo o lanche para ele, porque esses caras têm uma função super importante, às vezes nem recebe, entendeu, nem recebe salário, por muitas vezes o meu filho já falou isso, os caras cuidaram muito bem deles, então, sou muito grato, desculpa, por vocês, faxineiro, segurança, roupeiro, esses caras tudo aí, esses caras tudo tem importância no futebol, não for o jogador, que nem nós estávamos falando aqui, mas eles ajudam os jogadores a realizar o sonho, então, acho que é muito importante a gente sempre falar deles, sempre lembrar dessas pessoas que estão atrás da câmera, por exemplo, eu sei que você aí não tem uma produção enorme, mas sempre quem está atrás da câmera, é o cara que às vezes, vira mais para a direita, ele que faz você ter o sucesso, ele ajuda você, então, eu sou grato, aqui eu falei uma coisa para o meu filho, que é muito importante, a grande virtude do ser humano é o reconhecimento, é você saber que você chegou num lugar, e não foi sozinho não, por mais que você tenha habilidade e tal, você sempre precisou de alguém para te ajudar, e eu sou muito grato com essas pessoas aí, porque eu consegui ter sucesso, graças à ajuda de muitas outras pessoas da minha área de projetos industrial, e eu vejo que não tem diferença nenhuma, seja na minha área ou no futebol. Isso aí é agradecimento emocionado, e tem tudo a ver no nome desse canal, que é uma paixão em muitas histórias, realmente, não a paixão só pelo futebol, mas pelo desejo de ver, aqui um pai querendo ver o filho se desenvolver, a gente que é pai sabe que cria o filho para sair de casa, não para ficar conosco, quanto mais bem sucedido o pai é, mais asas o filho cria, e mais distante vai, então, muito bom conversar esse papo aqui, eu vou te pedir que tu me mande, aí depois, pelo WhatsApp, o link de cada desses lugares, aí que nós vamos botar aqui, depois na descrição do vídeo, para que o pessoal possa entrar lá também, conhecer esses trabalhos também, divulgar esses trabalhos que são tão importantes, às vezes você olha para os grandes clubes de futebol, mas tem uma gama de pessoas batalhando, para que atletas, criem atletas, para que o futebol gire, a máquina futebol, ela gira muito mais pelas pequenas pessoas, pequenas escolas e times, do que pelos grandes, é esses que sustentam os grandes, então é importante a gente estar divulgando aqui também, obrigado a você que está ouvindo, e assistindo esse vídeo, compartilhe aí o vídeo para outras pessoas, curta esse vídeo, para nós é importante, se inscreve no canal também, o nosso desejo aqui, é que essas histórias ganhem, ganhem visibilidade, para que a história do Christian, do Silvio, possa influenciar outros pais e filhos também, possam ser exemplo para outros também, porque isso faz diferença, como o Silvio falou, que é muito melhor dar do que receber, e quando a gente tem algo a dar, nos fortalece mais, nos faz ter um sentido mais amplo do que nós somos, e obrigado aí para todo mundo que está assistindo, Silvio, muito bom, muito boa a conversa, muito bom conhecer um pouco mais sobre a vida do Christian, eu acompanho ali no Facebook, mas agora a gente sabe um pouquinho mais, e que a gente possa estar conversando com o Christian no futuro, ou de repente contigo de novo, vendo outras vitórias, é só o início da escada, que Deus abençoe vocês aí nessa caminhada. Tá bom, cara, eu que agradeço o convite, muito obrigado pela sua iniciativa, eu acho que isso é importante, é como eu disse, na minha época lá de 16, 17, a gente não tinha esse canal, essas coisas todas, para conseguir passar informação para as pessoas, e ajudar, hoje eu ajudo, é que agora na pandemia não, mas sempre ajudo escolinha de futebol ali, sempre doando alguma coisa, uma chuteira, uma camisa, e aconselhando a molecada lá, a persistir, a estar ali, que às vezes vale a pena, nem que não for um Christian da vida, mas pode ser um ser humano, que vai agregar na sociedade, que eu acho que isso é importante, e que vai conseguir descobrir um caminho profissional, e vai se dar bem, vai casar, vai ter uma família, como eu tive, e vim da periferia, e consegui dar uma situação um pouco melhor que o meu filho, né, cara, então, eu acho muito importante esse canal seu, essa divulgação, e eu que tenho que agradecer, né, velho, por você se interessar pela história do meu filho, é mais um que está fazendo parte aí, porque com certeza, esse vídeo vai rodar aí, e vai ser, tipo assim, mais mídia para ele, mais coisa boa, a história dele vai, é, contribuir com muitas pessoas, como você disse, né, e eu, como eu disse, você reforçou, a gente tem que servir com aquilo que a gente tem, e você está tendo isso, né, o seu canal está tendo isso, está tendo um conteúdo, que pode agregar na vida de alguém, está vendo, então, eu estou passando a experiência, mas você está fazendo a divulgação, então, você está distribuindo, então, assim, é, cara, obrigado, já está fazendo parte daí, da nossa história aí, Cristian no futebol, hashtag aí, Cristian Barleta no futebol, você está fazendo parte, e vamos que vamos, e pode ter certeza, que nós aqui, somos muito gratos, e somos uma família, por mais que seja virtual, por alguns minutos, não conhecemos pessoalmente, mas você já faz parte aí, desse grupo, porque ninguém ganha um jogo, com time, se ganha com um grupo, se tiver um grupo bom, ganha jogo, ganha campeonato, quer dizer. E eu sempre falo, que a gente que está no meio do futebol, e trabalha com futebol, a gente acaba torcendo, muito mais para pessoas, do que para times, e com certeza, o Cristian tem mais um torcedor aí, que vai estar, acompanhando ele, e torcendo, pelos novos passos dele aí, grande abraço, e até a próxima. Só o Vzinho da Vitória. Valeu, paz e amor. Tchau. 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 Tchau.